Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês Fala meus peixes, como vocês estão? Tranquilidade? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal, hoje vamos falar meio que de um assunto que não é tão divertido talvez Mas é no mínimo curioso algumas coisas que acontecem no mundo e que a gente as vezes para assim e fala Cara, isso realmente acontece, olha que loucura mano Sim, pessoas que simplesmente morreram aí jogando um lindo videogame Claro, eu não quero atribuir que jogos causam mortes aqui, óbvio que não Nisso você vai parar para ver, a maioria dessas pessoas aqui morreram mais por fatores externos ou por imprudência do que por causa de videogame mesmo Mas são mortes no mínimo estranhas e bizarras relatadas aos consoles e videojogos aí do nosso coração Mostrando que tudo em excesso na vida faz mal mano Tudo em excesso, ah beber água faz bem? Faz Mas se beber em excesso vai fazer mal também Então vamos falar aqui dessas pessoas malucas que por algum motivo tiveram o azar de falecer jogando videogames Que é uma penca de uma tristeza Não se esquece, deixe seu like aqui e se inscreve no canal aqui para acompanhar mais vídeos, beleza? E vambora falar aí dessas pessoas Eu já vou começar aqui com um caso muito louco e muito sinistro, velho De um cara que passou 650 horas jogando videogames Tipo, basicamente 27 dias Nada é muito falado desse cara, inclusive não tem o seu nome E apenas uma notícia na internet que foi lá da Coreia do Sul Nem o jogo sequer que ele estava jogando Mas o cara ele passou 27 dias dentro de uma lan house jogando, velho Isso é bizarro E de acordo com as pessoas ali Ele gastou no mínimo 1500 doletas nesse tempo todo Bem, eu não preciso falar aqui Ele dormiu, é óbvio né? Que 30 dias quase sem dormir é impossível Só que ele fazia isso muito precariamente Então tipo, ele dormia, dormia Mas era aquelas cochiladas, tipo Muito rápido e ele voltava pra jogar O que já é totalmente prejudicial E fora isso, ele só comia miojo, cara Eu não aguento comer miojo Tipo, 3 dias seguidos eu já fico enjoado, mano Mas o cara conseguiu jogar 27 dias comendo miojo, mano Eu queria ser meu level desse cara no jogo, velho Porque esse cara deve ser no mínimo muito forte Mas aí ele acabou morrendo de uma falha de coração Seu coração parou de funcionar, né? Para debater e simplesmente o cara colapsou e morreu mesmo Isso daí justamente por causa de ele ficar muito tempo parado Fora as outras coisas bizarras que ele fez Como se alimentar muito mal e nem dormir direito Isso aí tudo contribuiu para a morte do cara É muito louco, velho Temos aqui um chinês chamado Zhang Ele ficou 7 dias jogando direto Num feriado que tinha lá na China Não sei se é um feriado lunar É um, já viu aqui no Brasil Da semana do saco cheio Aquela semana que emenda uma cacetada de feriados É quase isso aí Então os caras não tinham nada para fazer Eu vou ficar 7 dias aqui jogando E foi para eu jogar no campeonato ali na Lan House E ele ficou 7 dias fazendo isso direto Basicamente dormindo em um colchãozinho ali do lado E se alimentando muito mal Só comendo aqueles lanchas, aqueles Doritos Que mancha a mão, você coloca no controle Mancha tudo Era só lanche desse nível E aí, né, que acabou contribuindo Para o cara ter um ataque cardíaco Dizem também, a perícia aí Que o que contribuiu isso foi justamente também O sobrepeso do cara E o fato dele quase não ficar se mexendo para jogar Você tem que se movimentar de vez em quando Nem que seja para sair do quarto Para ir para a sala dar um oi para sua mãe Mas você tem que se movimentar E não acontecia isso com esse cara, né? Então acabou que deu ruim para ele Inclusive, isso daí é dito que inspirou Aquele episódio lá do South Park Daqueles caras viciadasso Jogando simplesmente ali Sem sair da frente do computador direto Isso meio que foi que deu uma inspirada Esse caso deu uma inspirada Neste episódio E temos aqui dois casos De um cara que estava jogando o game Berserk Que é um jogo do lado de 1980 dos arcades É bem velho mesmo Inclusive é um dos primeiros casos aí Contado sobre mortes relacionadas a jogos Bem, o jogo Berserk Basicamente consistia em você atirar nos inimigos E tinha algumas paredes ali do cenário Que simplesmente servia como se pegar uma espécie de cover Que era bem legal para a época E o cara ele simplesmente conseguiu Colocar o seu nome no top 1 ali Naquela máquina de arcade Antes de morrer Esse cara se chamava Peter Bukowski Ele teve um ARVC Que basicamente é um defeito genético Que tem no tecido do coração E eu não vou me aprofundar muito nisso Porque eu simplesmente não sei nada de medicina E talvez eu estaria passando muita desinformação para vocês Mas basicamente era uma doença genética no coração E isso fez o cara ter um ataque louco lá e morrer Mas antes de tudo cara O cara andou simplesmente Um bom caminho da sua casa Até o arcade E ele já tinha avisado para o amigo dele Que ele não estava se sentindo muito bem Ele falou que estava com a respiração meio curta ali E estava suando meio frio O que era motivo para você pelo menos Sentar e descansar velho E não ficar andando igual um louco Mas o cara foi Tomou um refrigerantezinho E continuou o seu caminho Chegou lá e jogou dois jogos ainda Antes de jogar o Berserk E na vez que jogou Ele teve esse ataque aí e morreu E por causa disso cara Rolou várias lendas Que o jogo Era amaldiçoado E causava a morte dos players Tanto que um cara que também jogava o jogo Chamado Jeff Daly Morreu Mas né Embora rolava muito boato sobre isso E era meio complicado Naquela época Você conseguir desvendar Não tinha internet ali Livre acesso a toda vontade Que você conseguia desmistificar todas as coisas Não tinha farsas Mas os caras ali falaram Que ele morreu Simplesmente também Jogando o jogo Berserk O que veio a se provar sendo mentira O Jeff também jogava Mas ele morreu Num acidente de carro E ainda assim É bizarro né Isso é bem incomum Dois caras morreram E jogavam o mesmo jogo Mas como se não bastasse Ainda tem um terceiro caso De um tal de Edward Clark Jr Parece que o cara Ele mexia com algumas coisas erradas E quando ele tava ali Jogando o Berserk Apareceu um cara Pedindo dinheiro dele de volta E ele sabe-se lá do que Mas acontece que os caras Eles acabaram lutando ali Ele e os amigos dele Com esse cara Que veio pedir grana E depois no meio da confusão Os caras foram pra outro lugar E parece que o Clark Ele foi esfaqueado E faleceu também Então tipo É sinistro? É sinistro Parece ser muito boato? Parece ser muito boato Ou uma mera coincidência Porque eu particularmente Eu não acredito em nada Nesses casos de maldição Mas que era um prato cheio Pra galera Espalhar boatos E falar dessas coisas Era velho E era muito bizarro Aqui temos um herói Que morreu Jogando 24 horas direto Que não é muito tempo Eu tenho vários amigos Que fazem streams 24 horas direto Mas o cara já tinha sérios problemas E ele era conhecido justamente Por fazer streams bem longas Ele se chamava Brian V. Neo Acho que é esse que fala o nome do cara E o legal desse cara É que ele fazia muitos streams Pra arrecadar dinheiro pra caridade Então o cara é realmente um herói Só que acabou que ele Numa das suas runs lá Jogando Ele saiu pra fumar um cigarro E não voltou mais O cara simplesmente Caiu e morreu Bem Isso daí pode ter contribuído Com a morte dele Porque ele ficou simplesmente 24 horas Tomando bastante energético E sem dormir E ainda ele tomava um remédio Chamado de fentanil Eu não conhecia Até ver esse caso Mas parece que é muito mais forte Que heroína Mas é remédio pra dor E overdose Isso aí é muito louco Então você não pode tomar muito disso aqui Só que esse cara acabou falecendo Justamente por causa desse fentanil Então Juntando aí Essa maratona de 24 horas Assim o cara Tipo Não se mexer direito E os fatores externos Todo da vida Que não era muito saudável dele Contribuiu pra esse cara Falecer Infelizmente Pokémon GO Também Junta uns casos Bizarros Vários Cara Vários casos de morte bizarros Simplesmente por imprudência Da galera que tá jogando O jogo fala Não entre pra verdade privada A galera vai lá e entra E a galera vai pra vários locais Perigosos Pra procurar Pokémon Que não faz sentido E teve muitos casos Como um cara que bateu o carro Porque tava jogando Pokémon GO Pessoas que acharam corpos Durante a exploração de Pokémon GO Acharam corpos Que estavam ali Corpos de vítimas E teve outros vários casos Muito malucos Mas um ali Que chama bastante atenção É do Calvin Riley Que ele tava simplesmente explorando Mas parece que ele entrou Na propriedade de alguém E ali A pessoa achando que era Alguma ameaça Simplesmente atirou no cara Sem perguntar nada E o cara faleceu Jogando Com um tiro Simplesmente ele tava andando E caçando Pokémonzinhos Véio Qual que azar É tenso Aqui nós temos um caso Também Que é meio burro Cá entre nós Uma menina chamada Jennifer Strange Ela participou Meio que de uma promoção De um evento Pra ganhar um Wii U Véio Pra ganhar um Wii U A menina se subverteu Em um evento Que a matou Wii U Sério Que alguém morreu por causa De um Wii U Mano Wii U Cara Essa menina aí Ela participou de um evento Que se chamava Hojo Wii For a Wii Que basicamente significa Você segurar o seu mijo Pra ganhar o Wii Então Meio que o desafio Consistir Ela beber dois Garrafões D'água mesmo E aí Segurar o xixi Só que Ela acabou morrendo Por intoxicação de água E foi o que eu falei No início Água em excesso Também mata E foi esse justamente o caso De tanto que ela ingeriu a água E ela prendeu o mijo Isso acabou fazendo Essa menina falecer Cara E ela não ganhou Wii U nenhum Né Tem também o Chris Stanford Que ele ficou 12 horas Jogando o Xbox Que também não é um tempo Assim excessivo Né cara Que é estranho E ele acabou morrendo Por uma trombose No tórax Que é bem curioso Tipo 12 horas é um tempo Que até muita gente aqui Passa jogando Eu passo já Passei jogando 12 horas Mas a trombose Ela ocorreu ali Porque ocorre uma coagulação Nos vasos sanguíneos lá E a pessoa Quando não fica Se mover por muito tempo Esse coágulo Pode sair na corrente sanguínea Então tipo Ele bloqueia Fluxo de sangue É mó doideira Acontece uma série de coisas Em cadeia ali Quando acontece essa trombose E foi justamente Isso que aconteceu com o cara Ele simplesmente Parou E apagou E morreu na hora ali E não teve salvação O cara provavelmente Já tinha algum problema Bem grave de saúde E esse tempo aí Parado Não contribuiu muito E não ajudou ele não E bem Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece Deixa seu like E se inscreve aqui no canal Deixa um comentário aqui também Falando o que você achou do vídeo Um grande beijo no popô É nóis e fui E aí Vamos lá.